A Minha Vida É Legal Deixou feliz meu coração Comigo pra valer Haja o que houver Te acompanharei Eu sempre estarei Contigo ao teu lado E haja o que houver Eu sei que sempre lembrarás de mim Eu cantarei canções pra ti Pra te dizer que te adoro Para te dizer a todo mundo Que eu te amo A minha vida é real Pois com você tudo é legal É tão estranho e tão gostoso A gente irá doar Você mudou o que era então Deixou feliz meu coração É tão gostoso ter você comigo Pra valer Haja o que houver Eu sei que sempre te acompanharei Eu sempre estarei Contigo ao teu lado E haja o que houver Eu sei que sempre lembrarás de mim Eu cantarei canções pra ti Eu cantarei canções pra ti Pra te dizer que te adoro Para te dizer que eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Valeu!